Música Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Smith do AulaLivre.net Hoje a gente vai fazer a correção, o comentário das questões da prova de química inseridas na prova de ciência da natureza na prova do Enem de 2017 Então, existem muitos conteúdos que são interconectados, que são temas multidisciplinares e que podem ser abordados pelas disciplinas co-irmãs, que são a biologia e a física Mas, existem algumas questões específicas de cada disciplina como um todo Então, a gente está acompanhando pela prova do caderno amarelo para que você possa se organizar E essa questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 128 da prova amarela que fala sobre reações orgânicas, que é um tema bem recorrente nas nossas provas do Enem Antes disso, não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais AulaLivre.net e também de nos seguir no YouTube Vai lá, se inscreva, clique no sininho para receber as nossas notificações Cada novidade que apareça para você e para você acompanhar aí no seu computador, no seu celular Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de reações orgânicas Esse é um dos tópicos que em nível do ensino médio A agonizada tem maior dificuldade, pois jamais a gente consegue esgotar o número de exemplos ou de situações que envolvam reações orgânicas É um conteúdo em nível de ensino médio bastante complexo Então, lembrando que em nível de ensino médio a gente tem que saber algumas reações orgânicas Não todas, é claro, isso é um assunto para cachorro grande É um assunto para nível superior Então, veja bem, a gente vai acompanhando o texto e observando A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas Observe que ele já está te dando uma dica daquilo que vai acontecer Ele diz que através da ozonólise ele vai gerar aldeídos e cetonas Pois bem, as duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação do ozônio e em presença da água e de zinco metálico como catalisador E a reação produz aldeídos e ou cetonas dependendo do grau de substituição da liga dupla Ligações duplas, dissubstituídas geram cetonas Enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos como mostra o esquema Observe aqui na nossa representação que a gente tem uma ligação dupla exatamente nesse cantinho Aqui temos uma ligação dupla e aqui outra ligação dupla Esse aqui é um carbono primário e esse aqui é um carbono secundário Observe por favor que neste caso aqui essa ligação dupla entendo o carbono primário na extremidade ele vai gerar um aldeído e este aqui ao sofrer a clivagem transforma-se em um carbono primário também acontecerá a formação de um novo aldeído neste caso dois aldeídos Mas quando a gente tem um caso como esse aqui por exemplo olha esta substância que eles deram eles querem que a gente faça ozonólise de 1-fenil-2-metil-prop-1-eno Então observe o que vai acontecer nada mais é do que uma clivagem desta ligação dupla e este carbono este carboninho receberá um oxigênio de um lado e este carboninho receberá um oxigênio do outro lado Isso significa veja bem que se eu colocar um oxigênio aqui neste carbono que eu estou sublinhando ele é um carbono secundário e em sendo um carbono secundário um carbono aqui e outro aqui em sendo um carbono secundário se eu colocar um oxigênio com liga dupla isso vai dar uma cetona não por acaso vai ser a propanona a nossa popular de metilcetona ou como a gente gosta de dizer a famosa acetona deixa eu desenhar grosseiramente com essa nova tecnologia a nossa cetona dá para entender como é que fica aqui a carbonila sendo que aqui eu tenho um CH3 e nesse cantinho um outro CH3 então este é o resultado da clivagem desta parte da molécula no outro lado da clivagem veja aqui eu ao quebrar isso eu coloco uma ligação dupla com oxigênio e também um hidrogênio que fica lá sem alteração então veja por favor que eu continuo com o anel aromático e um carbono primário com a carbonila que a gente chama de aldoxila portanto isso nada mais é do que uma cetona e isso que permanece nada mais é do que um aldeído portanto a resposta deste teste nada mais é do que o benzaldeído né que aliás tem um cheiro uma essência de amêndoas tem um cheirinho de amêndoas e a propanona que nada mais é do que a nossa famosa acetona isso significa que eu consigo naturalmente quebrando esta substância gerar um aldeído e uma cetona o que nos gera a resposta da letra A de Argentina de aula livre então é isso pessoal a nossa questão de número 128 da prova amarela é a letra A de reações orgânicas espero que você tenha curtido e um abraço e até a próxima assista as próximas a Obrigado.